Escuta aí, ó Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai encostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai chamar de um jeito Vai usar o mesmo beijo e os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tá viciando outra boca como fez com a mim Espreio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai encostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo jeito Vai usar o mesmo jeito E usou pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Não, não, não Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Tiago Aquino